O que a vida quer da gente? Com Cris Paz. Você trocaria seu smartphone por um antigo tijolão? Muita gente tá fazendo isso. O primeiro iPhone estreou em 2007, mesmo ano em que o 3G começou a se expandir no Brasil. De lá pra cá, a gente saiu de vou entrar na internet pra passar o dia inteiro online pelo celular. Mas há quem tenha saudade de ficar offline, até quem nem viveu nessa era. No mundo todo, está crescendo a procura por celulares básicos e com poucos recursos. Os dumb phones, contrários aos smartphones. O interesse está fazendo muitos fabricantes voltarem a lançar modelos antigos dos tijolões com novas roupagens. Essa busca vem principalmente do interesse de reduzir o tempo de tela, a dependência das redes sociais e até a vontade de poder realmente se desconectar do mundo por algumas horas. No Brasil, o tempo de tela médio é de 9 horas por dia, segundo a Electronics Hub. A nostalgia também é um fator importante, já que os aparelhos mais antigos podem também carregar um apego sentimental, trazendo memórias pra quem já os usou e até pra quem tem saudades do que não viveu. Ironicamente, muitos movimentos online entre os nativos digitais estão visando o estímulo a sair do celular. No Reddit, rede muito usada pela geração Z, uma comunidade dedicada aos dumb phones, incentiva os usuários a diminuir o uso de telas. A Nokia está lançando modelos meio termo, que possuem recursos modernos importantes como GPS e armazenamento de música, mas não possuem acesso às redes sociais. Outra empresa, a Light, surgiu apenas com o propósito de criar um celular minimalista, que não é antitecnológico, mas se propõe a possuir apenas as funcionalidades tecnológicas que realmente contribuem pra qualidade de vida, deixando o resto de lado. Pra quem quer começar sem precisar trocar de aparelho, alguns aplicativos como Forest App Block e Offscreen bloqueiam as redes sociais do celular. Você também queria um sossego do smartphone? As informações que eu trouxe agora vieram num post do André Carvalhal no Instagram. Você pode segui-lo no arroba carvalhando. O André é um observador e estudioso das novas tendências de comportamento, incluindo a tecnologia. Pouco depois de ver o post do André, eu deparei com um vídeo, também no Instagram, da nossa querida Leila Ferreira, dizendo que uma das opções de vida dela em 2024 é diminuir o tempo de tela. E ela citou uma frase de outra mineira, de quem gosto muito, a jornalista Sabrina Abreu. Menos telas, mais janelas. Eu trabalho com rede social, mas as telas também têm me incomodado muito. Acho que a gente precisa fazer um equilíbrio maior entre a vida digital e a vida real. A gente precisa trazer um pouco mais de saúde mental pra nossa vida. Portanto, diminuir o tempo de tela não é abrir mão das telas, é aproveitá-las com o melhor que elas podem trazer pra gente. Essa também é uma resolução minha de 2024, mesmo trabalhando com redes sociais. E você, caro ouvinte, o que pensa de tudo isso? Ou tá distraído demais em alguma coisa no celular e nem pode me ouvir? Eu sou a Cris Passos, no Instagram, arroba eu, Cris Guerra. Na vida real, você me encontra em Belo Horizonte ou em São Paulo. Um beijo e boa semana.